Xandas Caldeiras, localidade de Monte Amarelo, é o 11º dia da erupção volcânica que assola esta comunidade desde 23 de novembro. Nós hoje estamos cá desde cedo, aliás, desde ontem à noite, desde o 10º dia da erupção, estamos cá em Xandas Caldeiras, na localidade de Portela, para entender como vão evoluindo as frentes de lavas. Mas é o que vamos perceber melhor com quem está no terreno e com quem tenta também levar a vida de forma mais normal possível. É o caso de José, José que é um empreendedor, que é um agricultor e que também trabalha no domínio do turismo. José, bom dia, bom dia. Tudo bom, como é que você está? O Nho está ali na faena agrícola, mas entretanto não sabemos a situação de Nho, está um bocado complicado. O que é que o Nho está a fazer normalmente tirando a agricultura? Tenho uma pensão ali, tenho 10 quartos, mas agora está coberto de lavra. Listo em cima é que é possível, onde é que ele está, onde é que era essa pensão? É mais ou menos a direção ali, no pé desse terreno ali, é a hora que tem aquela pensão. Bem, espia aquela obra que me fazia já 30 anos, que me passa muito cansado para ir, dentro de sacrifício, com miséria, mas fazia tudo que isso é pronto. Então, portanto, gostei que às vezes eu podia desfrutar um cozinheiro, com o turismo, então, portanto, foi coberto de palavra. Nho está ali, nho se apanhar feijão para consumir limão ou nho tenei família fora de tchau? Tenei família na Monte Grande, então, portanto, empanho ali para construir família. E qual é a situação? Você chama-me de minjora? Situação minjora. Como ali, mais ou menos, onde está a fazer uma apanhada ali, 57 casas já estava coberto. Depois, aqui no barro, você canta para cobrir naquele lado, mas hoje está normal. Não se fala de 57 casas desde o primeiro dia? Desde o primeiro dia. E também tem currais e outras coisas? Tem curral, tem cisterna. O que é que você espera de dia a dia e de manhã? Bom, tinha uma pensão, pensão de acastar, boca-se a morar ali mais, se coisa para se tornar bem. Como é que serve o futuro? Bom, minha futura lina de tchau e através de agricultura, que é um bocadinho de tchau que fica. Mas já para pensar hoje, que até existe mais, para a morar aqui, o meu lugar que ainda pode fazer é a termina. Já tem lugar de fazer mais. Nesta situação vivida em Xandas Caldeiras, na localidade de Portela, mais concretamente falando, e aqui mesmo ao pé deste monte, que se chama Monte Amarelo, tínhamos um empreendimento que, já falámos, já lhe demos conta, com o José, o empreendedor que vivia desta renda, que também crescia a esta ligada à agricultura. Há gente a perder terreno, há gente a perder também a casa, há gente a perder empreendimento turístico, comercial, enfim, as lavas vão levando muito do que se investiu em vários anos de vida, com muito sacrifício, onde havia alguma vegetação e muitas moradias, agora existe uma espécie de mar negro, é um manto que vai fazendo com que Portela, localidade de Xandas Caldeiras, esteja envolto a um negro enorme, que começa aqui e que às vezes até desaparece no chame de vista.